Olá amigos, chegamos na lição de quarta-feira, não é? A relação de Deus com a nação de Israel. E nós encontramos no nosso guia de estudos algumas coisas interessantes sobre a lição. Na verdade, quando nós olhamos a aliança de Deus com Israel, muitas pessoas são levadas a pensar que a aliança foi baseada nas obras. Afinal, Deus conduz Israel até o Sinai e dá as tábuas da lei. E nós lemos em Êxodo, no capítulo 19, eu quero ler com vocês esse texto, no verso 8, a seguinte expressão do povo de Israel. Então todo o povo respondeu a uma voz, Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Baseado nesse texto, muitas pessoas são levadas a achar que esta aliança foi feita nas obras, com base nas obras, e que a salvação para Israel era nas obras. Muitas pessoas não veem uma relação do Deus do Novo Testamento, o Deus do Cristianismo, com a relação do Deus do Antigo Testamento. Chegam a dizer que são deuses diferentes. Mas não. É o mesmo Deus. É a mesma aliança. É esta aliança de Deus com Israel no Antigo Testamento, quando os tirou do Egito. Não foi baseada unicamente na lei e nas obras. Muito pelo contrário. A lei em Êxodo capítulo 20 está dentro de uma perícope, dentro de um contexto. E onde começa? No resgate de Deus com Israel. No capítulo 14, por exemplo, antes de Deus tirar o povo do Egito, quando Ele estava tirando o povo do Egito, na verdade, quando eles ainda estavam saindo do Egito, o que é que nós encontramos no capítulo 14 de Êxodo? Um resgate. Que resgate foi esse? Que começa um pouquinho antes de uma saída. Tem o livramento do mar no capítulo 14, não tem? Mas por que aconteceu isso? Quando Deus os tirou, no capítulo 12, um pouquinho antes ainda, nós encontramos o estabelecimento da Páscoa. Capítulo 12, verso 1, disse o Senhor a Moisés e Araão na terra do Egito, Este será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. E falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais. Notem, o verso 17 diz, Guardai, pois, a festa dos pães asmos. Verso 18, Desde o dia 14, Do primeiro mês até a tarde, comereis pães asmos. Por sete dias o fareis. Agora diz o verso 20, Nenhuma coisa levedada comereis. E chamou Deus, chamou Moisés, todos os anciãos de Israel, e disse, Verso 21, Escolhei um cordeiro, segundo as vossas famílias, e molai a Páscoa. Antes de Deus dar a lei, perceba, vou repetir, Antes de Deus dar a lei, Deus deu a Páscoa. Antes de Deus cobrar as obras, Deus deu o resgate. Antes de Deus cobrar a observância da lei, Ele deu o cordeiro. E somente se salvou no resgate, na saída do Egito. Antes de chegar ao mar, aquele que tinha a verga da porta, molhada com o sangue do cordeiro. E você sabe por que na verga da porta, era o único pedaço da casa dos escravos que era de pedra, aonde eles costumavam escrever os nomes nas pedras, representando a eternidade. E foi ali que Deus mandou molhar com sangue. Era o sangue do cordeiro. Não o nome numa pedra, mas o sangue do cordeiro que garantia o direito à vida. Portanto, a relação de Deus com Israel não é uma relação de salvação pelas obras, mas de um resgate pela graça. Onde antes de chegarem ao Sinai, Deus lhes deu o cordeiro, lhes deu a Páscoa. Antes de guardar a lei, Deus os resgatou por meio do sangue do cordeiro. E você? Quer ser guiado à lei pela graça? Quer ser guiado à lei pelo resgate? Porque a salvação não é pelas obras, é para as boas obras. Que Deus abençoe você e que a salvação pela graça aconteça na sua vida. Deus abençoe você. E aí